Fala galera, beleza? Aqui é o Nosef do canal Nosef TV E no vídeo de hoje eu vou falar só sobre The Irregular at the Magic High School Eu vou dar spoilers porque aqui eu vou falar as coisas que eu acho que ficou faltando no anime Que você teria que ou ter lido a novel ou a light novel ou o mangá pra saber Então eu vou tocar só alguns pontos, eu vou discutir também os personagens depois Mas primeiro eu vou tocar só em alguns pontos que eu acho que ficou realmente faltando Que eu não sei porque simplesmente não colocaram no anime Já que pra mim não tem nenhum segredo, pra mim deveriam ter colocado Então o primeiro ponto que eu quero falar é um pouco do background do Tatsuya Porque infelizmente o anime não mostra isso Mas o Tatsuya, quer dizer, o anime mostra que o Tatsuya tem aquele poder de recuperação dele E por conta disso ele virou uma cobalha de laboratório Foi utilizado pra estudar magia, etc. E criar novas magias, novas formas de magias, estimular magia, etc. E por conta dele ter esse poder de regenação Ele não pode soltar magias muito rápido Porque o cara tem o poder de Deus praticamente Então ele vê essa magia dele quase como um curse, né? Como uma maldição em vez de alguma magia mesmo E além disso ele foi totalmente modificado desde criança pra ser o cara que ele é Então ele foi torturado Enfim, o cara não tem vida O cara nunca teve vida E enfim, basicamente é por isso que ele e a família dele se dão super mal Mas em compensação ele também não tem sentimentos Não tem vontade de viver Ele não tem nada Ele é praticamente uma máquina Uma máquina de matar Porque é pra isso que ele foi criado, né? Ele foi criado pra ser uma máquina de matar E principalmente pra proteger a irmã dele, né? Então basicamente tá aí E a irmã dele no começo também nunca respeitou o Tatsuya, tá? Até que ele de fato deu a vida pra salvar ela Ela não deu a vida de verdade Mas enfim, ele salvou ela E aí por conta disso ela começou a respeitar ele E tratar ele com mais dignidade Mas a irmã dele também não respeitava ele no começo Então as pessoas têm que saber que isso veio depois O motivo dela amar ele tão fortemente agora É justamente por tudo que ele fez por ela Mas eu acho que assim Esse ponto inicial aí eu acho que ficou faltando no anime Os primeiros 30 segundos do primeiro episódio Mostram a guerra do Japão Que aconteceu 3 anos antes, né? Dos acontecimentos do anime Mas é só aquilo também Mostra o Tatsuya dando um tiro explodindo tudo Porque ele é um soldado Ele sempre foi um soldado E ele é o principal motivo do Japão Ter conseguido ganhar a guerra É justamente por causa dele, né? Ele ganhou a guerra sozinho nas costas Então assim, é legal Assim, o anime só tem um toquezinho ali e tal Mas mostrou um pouco da força dele Mas eu acho que ficou faltando saber um pouquinho mais A história dele mesmo Outros pontos que eu quero tocar no assunto É o motivo da presidente Respeitar o Tatsuya É porque antes dele entrar na escola Ele já tinha feito algumas Ele já tinha, sei lá, lutado com um bandido Por assim dizer E aí a presidente acabou descobrindo isso E viu o Tatsuya lutando E de fato desarmando um bandido E salvando as pessoas, etc E aí desde esse momento Ela começou a respeitar E ter um certo tipo de sentimento por ele E eu não entendo por que não colocaram isso no anime Já que é uma história assim Que no anime ia durar, sei lá Dois, três minutos pra colocar isso Mas não colocaram E aí quando o anime Quando o Tatsuya entra na escola E a presidente respeita ele E faz de tudo pra ajudar ele Fica meio estranho Porque ela não tem esse tipo de respeito Ou esse tipo de atitude Com qualquer outro aluno Então fica meio bizarro Você, vamos dizer assim Fica meio difícil de entender Por que ela tem essa preferência pelo Tatsuya Tudo bem, né No contexto do anime faz sentido Já que a irmã dele foi a pessoa mais forte Lá dos testes e tudo Mas mesmo assim Ela teria que ter um respeito pela irmã E não por ele Né Mas assim O motivo dela ter tanto respeito por ele Fica escondido no background Se você ler o mangá Você vai descobrir Então é por isso que Nos acontecimentos dos primeiros episódios Toda vez que o Tatsuya tá presente Ela respeita o Tatsuya Não porque ele é irmão Né Ou não porque ela Se apaixonou por o cara A primeira vez que viu Mas é porque ela já tinha visto Ele salvando pessoas E ajudando e etc Então isso veio de um acontecimento passado Não da escola Né A escola só Só aumentou o respeito dela Pelo Tatsuya, né Então eu acho que ficou faltando Esses dois pontos aí Falando um pouco dos personagens também Né Eu acho assim Os romances, né Que das meninas que gostam do Tatsuya Eu acho que foram bem explorados Já que nenhuma é por acaso A presidente gosta dele Por causa desses acontecimentos Porque ele tá sempre ajudando os outros E salvando vidas e etc Você tem a A nova presidente Que se apaixona por ele Porque ele é o Silver Que é a pessoa que a menina Sempre respeitou e foi apaixonada E aí você tem as duas outras meninas Né Que se apaixonam por ele Porque ele resolveu Todo o problema que aconteceu Nos primeiros capítulos E não deixou Ninguém ser punido e etc e tal E se sacrificou E aquela pessoa que é muito inteligente Então Né Faz sentido você ter essas meninas aí De 15 anos Acabarem se interessando pelo cara Então assim Dentro do contexto do anime Os romances Funcionaram bem Eu achei que foram ok Não teve nenhum tipo de De exploração Nem nada Não ficaram Sei lá Sabe Tem muito anime que fica Vamos dizer assim Criando romance Pra enrolar Mas eu acho que esse aí Não foi o caso Já que o Tatsuya claramente Não tem interesse em ninguém Né Então Eu acho que o anime Retrata isso bem Já que ele não tem a capacidade De ter sentimentos Eu acho que o anime Explora isso bem Não fica criando tensão Do tipo Ai será que o Tatsuya Gosta de alguém A resposta é não Ele não gosta de ninguém E eu acho que o anime Expressa isso bem Uma coisa que eu gostei Também Justamente A exploração Dos personagens Infelizmente O anime Não traz muito bem A história De cada um Dos personagens Você vai encontrar Isso mais na Light Novel E no mangá Mas Só assim A primeira parte Do anime Que eu achei Que ficou faltando Algumas coisas Por exemplo A presidente Gostando dele Como é que isso desenvolveu Eu acho que o anime Não trouxe isso bem Em compensação E também O background Do Tatsuya Que tem no Light Novel E no mangá Mas no anime Não tem Mas assim Eu acho que o resto Tanto a parte O arco dos jogos Quanto o arco Da invasão Eu acho que ficaram Bem explorados Faltou muita coisa Nos dois arcos Se você pegar O arco Se você pegar O arco Dos jogos O mangá E a Light Novel É muito mais complexo Tem muito mais Tem muito mais jogos Muito mais coisas acontecendo Mostra os personagens Mostra o Tatsuya Ficando famoso Por que que os outras Pessoas respeitam ele Porque todo mundo Que estava com ele Estava ganhando E aí você vê As outras escolas Discutindo Que o cara é muito bom Que ele não Vamos dizer assim Que ele não pode ser Um estudante universitário E aí o pessoal Começa a descobrir Essa relação dele Com o Silver E com o Tauro Silver Aí o pessoal Começa a especular Que ele deveria ser O Tauro Silver Ou que ele é muito próximo Que ele conhece Que eles são Da mesma família Etc e tal Então assim Tem uma exploração Por trás ali Mas eu acho que o anime Meio que não Sabe Não explora isso Mas não é nada Relevante Por exemplo A presidente Se apaixonar por Tatsuya É relevante Porque isso vai se estender Durante todo o anime Mostra esse respeito E essa admiração Que ela tem por ele Mas eu mostro De onde que isso veio Agora Ah O Sport X Ter um Sei lá Ter um pouquinho Mais de informação Ou ter mais rodadas E etc e tal Ou como as pessoas Ganharam Ah Tudo bem É legal você ver Os esportes Um pouco mais detalhadamente É Mas é irrelevante Para a história Tipo O que importa É quem ganhou no final E pronto Então assim É Eu acho que Não foi nada Muito Relevante A mesma coisa No arco da invasão Tem mais guerras Tem mais tiro Tem mais Acontecimentos Estratégias E etc Mas nada Extremamente Relevante A ponto De merecer Uma explicação Que ficou faltando Por exemplo Eu acho que não Ficou faltando Nenhum tipo de explicação Acho que funcionou bem Bom Agora eu vou falar Um pouco assim Só para quem não Entendeu bem Um pouco dos poderes Do Tatsuya O poder dele De regeneração Funciona Da seguinte maneira Tudo que ele vê Em 24 horas O raio de visão dele Durante 24 horas Ele consegue recuperar Então esse Esse é o poder Total da magia Por exemplo A cidade que foi destruída Se ele quisesse Ele poderia recuperar A cidade toda Com esse poder dele Ele conseguiria De fato Recuperar a estrutura Da cidade inteira Porque estava dentro Do raio de visão dele Então ele conseguiria Recuperar a cidade toda Só absorvendo Damage É Sim Ele conseguiria fazer isso É absurdo Desse jeito A mesma coisa A irmã dele A irmã dele tem um poder Absurdo Se ela quisesse Ela conseguiria Congelar a terra Nesse nível de absurdo Tanto que A irmã do Tatsuya É considerada A maga mais forte Viva Naquele momento Do anime Tudo bem O anime Mostra isso Mas se você Ler a novel Etc E tal Tem uma Tem uma especulação Que ela é de fato A maga mais forte Existente Naquele momento Por falar nisso A família Dos dois É muito Complexa Tem um monte De problema Tem escravo Nossa Fica fazendo experimento Com humano Enfim E a família Mais forte Do grupo Das famílias Dos clãs De magia É a família De fato Mais forte E o próprio anime Explora isso Naquele momento Do anime Você pode ver O Jumonde Falando Se aquela família Entrasse em guerra Agora Eles ganhariam De todo mundo Sozinho É sim É nesse nível De absurdo Bom galera Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Porque eu não quero Que ele fique Gigante Eu só queria Colocar alguns pontos Algumas coisas Que eu achei Que ficou faltando No anime Falar um pouquinho Mais dos personagens Eu adoraria Ficar discutindo Todas as tramas E etc E tal Mas eu acho Que isso não é importante Não para esse anime Porque se você viu Eu acho que não tem Nada Que ficar discutindo Porque ele é muito Um anime muito Straight forward É diferente De um Plastic Memories Que tem Uma quantidade De relações Que você pode ter Com a vida real Enfim De acontecimentos Com o ser humano De perder a vida E etc Enquanto esse aí Já é mais um Dragon Ball É porrada E tiro E etc Então assim Não tem nada Que mereça uma discussão Mais aprofundada Mas eu gostaria De colocar esses pontos Que eu achei Que ficou faltando Então é isso aí galera Valeu Falou Um abraço Até a próxima Mas fui E aí E aí E aí